Ele ainda continua sendo o maior veículo de comunicação de todos os tempos, o maior no sentido de levar informação em tempo real. Através daqui, você pode acompanhar música, entretenimento, enfim, as notícias, mas quem foram os que representaram o rádio, esses profissionais, principalmente de Maringá. Nós vamos voltar ao passado, talvez décadas, à era do ouro do rádio maringaense e lembrar quem foram os profissionais que fizeram história por Maringá. Impossível mencionar toda a história de vida de cada um aqui a ser lembrado e tantos outros que também fizeram parte de uma geração que vivia de verdade o rádio. Amaro Ferigato, o Nhoquinka, um dos maiores nomes do rádio sertanejo. Nesta entrevista com o jornalista Eliel Diniz, é possível voltarmos ao tempo para relembrarmos uma das preciosas figuras do rádio Maringaense. Eu fazia programa na Rádio Guairacá de Mandaguari e um amigo meu, José Ferreira, ele foi convidado para vir para Maringá, que ia entrar uma rádio muito boa no ar, era a rádio difusora. E aí precisava de um animador sertanejo. Então ele indicou e o doutor Lindolfo Luiz me ligou e me trouxe. Nhoquinka faleceu aos 75 anos em julho de 2008, vítima de câncer no intestino. José Alves dos Santos, o Zé Alves, nascido em Pongaí, São Paulo, foi vereador e deputado estadual. Deixou um legado na história do rádio Maringaense, que é lembrado por muitos até os dias de hoje. Amanhã tá bonita, mas tá gostosinha, nem calor e nem frio, temperadinha, não é mesmo? José Alves. Faleceu em abril de 1994, aos 52 anos. Outro nome a ser lembrado foi de Paulo Pucca, um grande comunicador que levava informação diária nos noticiários e era também um amante do esporte. Pucca nos deixou em novembro de 2007. Nho Sebastião era um radialista que tinha o dom de cativar o público. Passou por várias emissoras. Sua alegria conquistava até mesmo aqueles que ligavam o rádio pela primeira vez e depois não saía mais da sintonia. Mio Sebastião morreu em outubro de 2019. Policiais da delegacia 56 em Comendador Soares prenderam o assaltante e estuprador Luiz da Silva Alonso, de 23 anos, que era procurado há cerca de dois anos. Líbano Duarte fez muito sucesso na Rádio Globo do Rio de Janeiro nos anos 80. Em Maringá teve passagens por várias emissoras. Além de locutor noticiarista, ele também criava personagens. Tinha dentro e fora do rádio uma essência de conquistar amigos. Líbano Duarte morreu em agosto de 2001. Em 2014, o emblemático do rádio também nos deixa. Mauro Mochon havia completado 66 anos. Produtor discotecário sonoplasta não resistiu após uma cirurgia do coração. Benedito Cláudio Pinga Fogo, de feirante até guarda noturno. O mineiro de Monte Santo foi um verdadeiro professor da comunicação. Pinga Fogo transmitia carisma aos seus ouvintes e durante décadas um enorme público o acompanhava. Era um líder de audiência. Tá aí, o Jacob Voss fez a parte dele, que não era nem atribuição da polícia de Sarandim, mas a polícia é tão boa que ajuda a desvendar casos de outros municípios. Agora a gente espera e acredita que o delegado de Maria Alva, o doutor Nildo Leopoldino, Newton Leopoldino, dê sequência. Porque o Simeão contratou os dois executores, esses dois vagabundos que estão presos. Aos 62 anos, em 13 de maio de 2014, morre Pinga Fogo. Ari Bueno de Godói foi atleta, chegou a ser jogador profissional, vereador e também um grande radialista, com uma capacidade peculiar de levar através das ondas do rádio qualquer que era a notícia e de uma forma que atraía as pessoas a ficarem grudadas durante a sua transmissão. Por mais umas 4 horas aqui, Marquinhos, Alexandre continua, Mercadão dos Sucessos. Ari Bueno de Godói foi vencido por um câncer aos 73 anos de idade, em julho de 2016. Frank Silva, um dos pioneiros da comunicação e fundador também do jornal O Diário Norte do Paraná. Começou ainda muito jovem e pegou gosto pela comunicação. Frank Silva morreu aos 78 anos em setembro de 2020. Paulo Mantovani, que também foi vereador, mas o que o definia era mesmo a comunicação. E já estava predestinado no seu sangue por décadas. Paulo Mantovani será lembrado por muitos maringaenses. Ainda nativa pela Rádio Banda 1, o querido e experiente Antônio Francisco da Silva, o Dioguinho, nos conta das transformações da era do rádio. Mudou muita coisa pela quantidade de meios de comunicação. Entrou a televisão muito forte, entrou também a grande quantidade de emissoras. No tempo era uma, duas, três rádios. Em uma cidade, cada cidade tinha uma, duas rádios. Hoje, com as FM, são muitas emissoras. A evolução, a entrada da internet também. Hoje, pelo celular, você tem o mundo dentro de casa, pela sua televisão em casa. Então, mudou muito. Aquela época, o locutor sertanejo fazia sucesso. Nós lotávamos circo, dupla sertaneja. E hoje, então, já foi amenizando, foi parando um pouco. Mas você acredita, pela sua experiência, o tanto tempo que você tem de rádio, que não vai acabar nunca o rádio? Não acaba, não. O rádio, no dia a dia, se nós estivermos fazendo um programa aqui, num lugar, no outro, ainda pouco, o Marcinho Pinheiro passou de alguém, dá alô para esse senhor, está ouvindo você. Então, você fazendo um trabalho bem caprichadinho, bonitinho, carinho com o teu público, você vai ter esse público. Muitos outros que aqui não foram mencionados, embora para os que amam, cada um deles, apenas a voz se calou. Suas histórias, cada um do seu jeito, de sua maneira de fazer comunicação, ou melhor, a rádio. Estes serão lembrados por toda uma vida. Tchau.